olá amigos então a todos muito boa noite olhem quem eu encontrei aqui num convívio de músicos nas portelas sabem quem é? sabem quem é? temos aqui uma surpresa para vocês esperem que gostem inscrevam-se no nosso canal comecem já a partilhar aí junto com os vossos amigos e sejam felizes, vabalho! Música Música Ser cigana cilada, ser fiel e brincada, ser roupa e recebida, e é tecida, e ter-se na canta bem, e ela de peio em peio, para ganhar a sua vida. Ai, é tecida, ter-se na canta bem, e ela de peio em peio, para ganhar a sua vida. Ó Pela, eu gostava de ser cigana, gostava de ser cigana, gostava de ser cigana. Viver cantando, cantando e sempre a conversa, sem fim da banho eu morro, tudo como da minha mentira. Viver cantando, cantando e sempre a conversa, sem fim da banho eu morro, tudo como da minha mentira. Atá. Seguim 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 Ai, minha tensa, linda, pede-se na minha vida E a dor do pai, eu amo, pra ganhar a sua vida Ai, minha tensa, linda, pede-se na cantada E a dor do pai, eu amo, pra ganhar a sua vida Eu gostava de ser cigarrada, gostava de ser cigarrada Gostava de ser cigarrada E ver cantando, cantando e ser dançado, sentindo bem o orgulho do fundo da minha tia. E ver cantando, cantando e ser dançado, sentindo bem o orgulho do fundo da minha tia. Alano! Quando ias para a escola e levavas na sacola as continhas por fazer. Um caminho que te pedias, porque o fundo já sabias que a professora ia fazer. Quando sentas na tanteira, com as mãos na algeveira, viste o caso no prato. Ó professora não levava, é dito lá, é dito lá, era sedajado sem jakie e levado para a sala. Ó senhora professora, por causa do camarada que me deu cabo da trola. Volvamos os dois para a escola e esqueceu-se da sacola quando devia voar. Ó senhora professora, por causa do camarada Brancado da tola O bom dos dois chegar à bola E esquecemos a sacola Porquinha-te a volar Virou! Quando ias para a escola E levá-las de sacola As coisas ias-te fazer O caminho todo que eu via Porquinha-te a volar E esquecemos que eu queria bater Quando tentei a cantaria Pois não, não se valia E um caso mal parado Ó professora, não lhe basta Eu agarro-me-te a balada E não estou para o atacar Ó senhora professora, por causa do camarada Brancado da tola O bom dos dois chegar à bola E esquecemos a sacola Porquinha-te a volar Ó senhora professora, por causa do camarada Brancado da tola O bom dos dois chegar à bola E esquecemos a sacola Paraquinha-te a volar Virou! Vá, vai! O que é o que é? Com o senhor professor por causa de um camaradaui o charger da bola Com o onze menino chegar a boi esquecemos da sacola o horîtino de voar Oh, senhora professora, por causa de um camarada, que deu cabo na tola Com outras dois caravóis, esquecemos da sacola, onde tinha que voar Oh, senhora professora, por causa de um camarada, que deu cabo na tola Com outras dois caravóis, esquecemos da sacola, onde tinha que voar Oh, senhora professora, por causa de um camarada, que deu cabo na tola Com outras dois caravóis, esquecemos da sacola, onde tinha que voar Oh, estes de escola, eram bons, eram bons Oh, senhora professora, por causa de um camarada, que deu cabo na tola Com outras dois caravóis, esquecemos da sacola, onde tinha que voar